Fala aí pessoal, bora fazer o desenho aqui do Richardson, rapaz, cara que gol foi esse, não é não? Bora então, quem merece um desenho aqui, vamos desenhar comigo? Vamos nessa, vamos fazer aqui a construção desse personagem, desse personagem não, né? Tô tão acostumado a falar desenho aqui, desse jogador aí que fez um gol maravilhoso aí pra esse começo de copa, nosso primeiro jogo aí, então bora! Galera, vamos começar aqui a fazer o círculo da cabeça dele e aí eu venho fazendo a linha pra alinhar o rosto, como ele tá olhando de frente, né? A gente vai deixar ali metade do rosto aparente e vou construir tudo pessoal, como se fosse um boneco sem se preocupar muito com roupa, sem se preocupar muito com os detalhes faço apenas uma construção bem fácil, bem tranquila, ok? Então vai acompanhando aqui comigo, passo a passo que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí, vai ficar muito massa Se você ainda não é inscrito aqui do canal, meu, se inscreve nesse canal deixa aí o seu like, comenta aí o que você tá achando o que você tá achando dessa copa aí que começou bem, que começou maravilhosamente bem, né? Comenta aí embaixo também, que aí ó, vai ser massa eu tenho sempre vídeos aqui pra vocês, tá? Vou trazer mais vídeos ainda essa semana, tá? Vão ser três vídeos ou até quatro, vai depender de vocês aí assistindo e acompanhando aqui o meu trabalho Beleza, pessoal? Vamos aprender a desenhar, bora lá! Então agora, vou aqui fazer os braços dele Enquanto isso, você vê como eu faço a construção em partes, né? Eu pego ali o braço dele, divido em três O outro braço também vou dividir E assim, eu vou conectando cada parte como se fosse mesmo uma pecinha de um boneco, né? Olha só como é que é simples essa construção Mas Eric, por que você não começa direto? Bom, pessoal, se eu começar direto, dá muita dor de cabeça Porque eu não sei aonde tá cada coisa Então eu tenho que ficar apagando E aqui no esboço, eu posso apagar sem se preocupar Posso apagar sem ter feito um trabalho de acabamento, de finalização Então, eu apago simplesmente o esboço E faço um novo novamente, consertando o que eu errei e tal De uma forma muito mais livre e tranquila Tanto que isso dá um conforto maior na hora de você fazer um acabamento Beleza, pessoal? Então, vai acompanhando aqui eu fazendo passo a passo Não tem muito o que ficar falando pra vocês aqui Mas sim, observar O que tiver pra falar aqui, eu vou falar pra vocês, tá? Mas o mais importante é isso Esboço, construção de esboço, parte por parte, tá bom? Assiste aí, passo a passo Que daqui a pouquinho eu volto a falar mais um pouquinho com vocês Bora desenhar Que daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho com vocês Aqui é o momento de fazer o acabamento É agora que eu começo a dar um pouco mais de detalhe pra ele e tudo mais, tá? Então, eu vou ali, vou fazendo o rosto Depois vou arrumar a roupa Vou colocar também o nome, tudo certinho, né? O número E vou fazendo aqui a construção A finalização 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto